Música de Arlindo Júnior em 1005, saiu de cartaz. Relevar ou revelar, tudo é constrangedor. Vou me recuperar, me curar dessa dor. Resgatar o meu sorriso, vou até rebobinar A fita que enganchou e fez o filme parar. Vou deletar toda cena, pra nova atriz estrear. Relevar ou revelar, tudo é constrangedor. Vou me recuperar, me curar dessa dor. Resgatar o meu sorriso, vou até rebobinar A fita que enganchou e fez o filme parar. Vou deletar toda cena, pra nova atriz estrear. É, um drama se fez, saiu de cartaz. O vento levou, foi triste demais. Mas dá pra salvar, o momento do beijo que termina Num lampejo surreal. E quando fecha a cortina, sem traquejo A vida ensina o que é real O momento do beijo que termina No lampejo surreal E quando fecha a cortina, sem traquejo A vida ensina o que é real. Elevar ou revelar, tudo é constrangedor Vou me recuperar, me curar dessa dor Esgatar o meu sorriso Vou até rebobinar A fita que enganchou e fez o filme parar Vou deletar toda cena, pra nova atriz estrear Vejaメ O O O O O O O O